Mais de 800 prefeitos atenderam a convocação da CNM e marcaram presença na última mobilização municipalista do ano. A concentração em Brasília foi fundamental para o avanço de matérias importantes da gestão local. Confira os detalhes no município no Congresso. Na sede da CNM, o presidente Paulo Zilkowski, integrantes da diretoria da entidade e lideranças estaduais receberam os prefeitos para alinhar a pauta da mobilização. Após a reunião, parte da comitiva municipalista seguiu para o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Enquanto o presidente da CNM articulava no Congresso, outros líderes estaduais se encontraram com parlamentares em reuniões de bancada. No dia seguinte, os prefeitos se reuniram novamente na Câmara dos Deputados. Com o auditório Nereu Ramos lotado, Zilkowski recebeu parlamentares e pontuou as matérias com possibilidade de avanço. Após as articulações, a mobilização municipalista começou a trazer resultados. Com o avanço de itens importantes da pauta prioritária. O Senado aprovou a lei que regulamenta as associações de municípios. O PLS 486, de 2017, pretende dar mais segurança jurídica e regular associações do movimento municipalista. Os senadores também aprovaram no plenário a regulamentação do Fundeb e o projeto retornou para análise dos deputados. Na Câmara, a CNM atuou para garantir na regulamentação do Fundeb pontos que favorecem os municípios. Os deputados atenderam às demandas municipalistas. Dentre elas, a prorrogação dos prazos de transição para 2023, nova atualização da lei e possibilidade de movimentação de recursos por outros bancos. Ainda foram aprovados novos conceitos de profissionais da educação e a previsão de que os indicadores da melhoria da aprendizagem sejam definidos por regulamento no exercício de 2023. A matéria vai à sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a PEC 13, de 2021. O texto impede a punição de gestores que não conseguiram cumprir o investimento mínimo de 25% na educação por conta da pandemia. Já o plenário da Casa aprovou o projeto que evita perdas de mais de R$ 2 bilhões para os municípios. O PLP 32, de 2021, regulamenta a cobrança de ICMS sobre vendas de produtos e prestação de serviços ao consumidor final localizado em outro estado. Também foi aprovado o projeto que suspende a medida que inclui gastos com o pessoal das organizações sociais nas despesas dos municípios. O avanço da proposta pretende evitar que os municípios extrapolem o percentual de gastos com o pessoal e deixe de fornecer serviços públicos essenciais. Mais detalhes desses avanços você confere no nosso site e também nas nossas redes sociais. A partir da próxima semana, o município no Congresso entra em recesso e retorna em fevereiro, com o início do novo ano legislativo. Boas festas! Boas festas! Boas festas!